Um homem suspeito de tráfico, e tráfico naquela modalidade delivery, delivery de drogas sintéticas, teve um mandado de prisão preventiva cumprido pela polícia civil. Drogas foram tiradas de circulação e até um veículo usado para o tráfico, segundo a polícia. Quem termina de compartilhar as informações é o Rafael Medeiros. Rafa. Pois é, Trindade. Essa ocorrência é dos policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE. O criminoso de 29 anos que foi preso ontem à tarde por meio de ordem judicial, ele já era um alvo de uma operação da DRE, uma operação deflagrada esse ano, que combatia esse delivery de drogas sintéticas. Daí ontem a polícia recebeu uma denúncia que esse alvo continuava traficando. Os comparsas dele foram presos, mas ele continuou, assumiu e continuou as entregas. Ele foi preso dentro de um carro que, segundo a polícia, foi comprado com o dinheiro do tráfico, e era usado para o crime aqui em Cuiabá. Dentro do carro, os policiais encontraram várias porções de drogas. Nós temos até imagens que mostram esse veículo durante a vistoria. E os policiais encontram dentro do porta-mala desse veículo uma caixa, uma caixa térmica. E dentro da caixa, várias porções de drogas, balas, materiais usados no tráfico de drogas. Mas, enfim, um vasto material que esse bandido mantinha dentro do carro e continuava o delivery da droga mesmo com os comparsas presos. Ele já tinha o mandato de prisão em aberto. A polícia cumpriu, então, essa ordem de prisão, cumpriu esse mandato de busca e apreensão, levou toda essa droga para a delegacia e agora ele segue à disposição do judiciário. Quem comanda essa operação é o doutor Gutenberg Lucena. Ele falou ontem à tarde com a nossa equipe. Nós separamos um trecho. Vamos ouvi-lo. A operação escoceis inicialmente foram cumpridos os mandatos em Brasília, em Rio do Rio do Sul, Mato Grosso do Sul e no Paraná. Então foi possível estabelecer esse elo de ligação também com essa pessoa que comercializava e intermediava o comércio de drogas aqui em Cuiabá. Foram apreendidas porções variadas, né, de rachite, maconha, cocaína, LSD e outras drogas. Também apreendido o veículo que eles usavam para transportar essas drogas para comercialização. Dois celulares foram apreendidos com esse traficante de 29 anos. Com autorização da justiça, os aparelhos serão desbloqueados e a polícia deve chegar aos outros membros dessa organização criminosa que vem fomentando o tráfico sintético na região metropolitana de Cuiabá. E só falando da importância desse desbloqueio por meio de autorização da justiça, porque hoje teve uma operação em Rondonópolis e a operação foi deflagrada depois que a polícia descobriu o bando por meio de um desbloqueio de um celular apreendido em uma ocorrência de tráfico de drogas. Daqui a pouquinho eu volto, atualizo essas informações que chegam do sul do estado. Trindade.